E, finalmente, chamar a atenção para duas emendas feitas por nós, a bancada da Bahia e assinada por diversos outros senadores, já defendida aqui, inclusive pelo senador Ferraço, senador pelo Estado do Espírito Santo, que é a emenda de número 3 do artigo 3º e de número 28 ao artigo 61, que trata sobre a cultura do cacau cabrunca. O cacau cabrunca se implantou há 250 anos atrás, espalhando-se numa faixa territorial que vai do recôncavo baiano até o norte do Espírito Santo. Todos conhecem a força que teve a cultura do cacau como um todo, de todos os tipos, no Estado da Bahia e sua importância para a produção de riqueza na Bahia e sua importância para a economia do Brasil. O cacau cabrunca, no entanto, é de um tipo de manejo diferente, que tem características protecionista, preservacionista, conservadorista do meio ambiente. Ele só se desenvolve ou ele é plantado e cultivado sob a proteção da sombra, especialmente na Mata Atlântica, fazendo com que, justamente onde se cultiva o cacau cabrunca, nós tenhamos a maior preservação da Mata Atlântica em nosso Estado. Além de seu forte conteúdo, portanto, de sua forte relação com a preservação ambiental, ela se dá também aproveitando-se dos córregos existentes, não grandes rios, mas pequenos córregos que são necessários ao seu desenvolvimento e à sua irrigação. Ele se desenvolve também utilizando-se de plantação de outros frutos, como a bananeira e outros tipos de plantas que auxiliam ao desenvolvimento do cacau cabrunca. Tem também uma característica social muito grande, porque ele é fortemente empregador de mão de obra, respondendo por mais de 16% de toda mão de obra absorvida pela agricultura baiana, enquanto a soja, com toda a sua punjança, é responsável por apenas 0,5% dos empregos do meio rural, levando-se em conta que o Estado da Bahia é o Estado com a população proporcional, com a maior população rural do Brasil. dá-se, portanto, a ideia da importância desse tipo de cultura, desse tipo de cacau, que é o cacau cabrunca para o nosso Estado. A projeção de crescimento do mercado externo e interno do cacau em função do crescimento do consumo do chocolate, que hoje é também uma grande porta, uma grande janela de oportunidade para a economia baiana, que vem se desenvolvendo com a agregação de valor de uma cadeia produtiva voltada para a fabricação de chocolate de grande qualidade, quando nós já, inclusive, o... o...